Salve, salve, filhos da Santa Cruz! Celebramos hoje a memória de São José Operário, que pelo Papa Pio XII foi instituído padroeiro dos trabalhadores. Sendo assim, a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece no trabalho um caminho para a nossa santificação. Jesus veio e se fez homem e se fez carpinteiro. Jesus, o filho do carpinteiro, o filho do operário. São José, um homem que se santificou pelo seu trabalho, mas não somente, pois no seu trabalho amou mais do que ninguém na face da terra a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. São José é a figura exemplar do pai de família, que vai ao trabalho e que carrega no seu coração um amor imenso por Jesus e por Maria. Mas daí nós nos questionamos, de onde vem esse amor? Esse amor, ele vem, ele nasce da fé. Nós estamos vivendo esses dias, evangelhos que nos falam sobre a fé. Nos falam de Nicodemus, candidato à fé, e no evangelho de hoje, para o dia de São José Operário, no evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus enviou o seu único filho ao mundo para que nós pudéssemos crer. E, crendo, ter a vida eterna. Jesus é aquele para o qual nós devemos crer. E nesse ato de fé que vemos no evangelho de dificuldade de Nicodemus, nós vemos que a fé, ela se arrisca. Ela é quem dá esse passo ao amor. E São José viveu isso. Todos nós conhecemos a história de São José, quando o anjo veio por meio do sonho, pedir a ele que não tivesse medo de receber Maria. Que fé assombrosamente gigante. Que amor para com Deus, para com a Virgem Santíssima, e para com Jesus, que estava por vir o nosso Salvador. Então, nós pedimos no dia de hoje, a intercessão de São José Operário, que com sua fé enorme, abrase os nossos corações, com o amor de Jesus e Maria. Para que no trabalho, nós possamos nos santificar. Que possamos aprender com São José, a fazer o nosso trabalho diário, um ato contínuo de amor e serviço a Deus. Um amor motivado pela fé, de quem não tem medo de receber em sua vida, Jesus e Maria. Assim, como não ter medo de todos os cansaços do nosso dia a dia, mas que vale a pena suportar por eles. Feliz Dias de São José Operário, meus irmãos. Feliz Dias de São José,